Bom dia pessoal, eu hoje vou fazer um vídeo diferente, quero mostrar para vocês o que um lava e seca pode fazer, ele pode resolver ao mesmo problema para quem tem um sítio onde é que não tem energia elétrica, eu tenho bastante amigos que talvez me perguntem que tem um sítio, mora na cidade e tem um sítiozinho onde ainda não tem energia elétrica e às vezes eles têm uma queda de água, um córrego, alguma coisa que podem fazer uma, podem construir uma roda de água, comprar uma roda de água né, e olha veja que uma maneira fácilzinho, barato, investimento é pouquíssimo, em torno de 400 reais, 500 reais já está fazendo, na parte do gerador né, a roda de água já não sei, ela é um pouquinho mais, mas aí ó, você compra um gerador, lava e seca, esse aqui é um gerador lava e seca eletrolux, eu rebobinei ele com um fio de cobre número 17 para dar mais amperagem, mas não é necessário, você compra ele, deixa o fio de alumínio, o fio de alumínio original ele dá mais tensão e aí você pode gerar sua energia, ligar lá umas lâmpadas, uma meia dúzia de lâmpada, pode ligar uma televisão e não precisa de bateria, não precisa de inversor, não precisa de nada disso, basta adaptar uma polia, faz uma estruturinha para prender o lave e seca, porque ele vem um mancal, isso é uma parte de plástico né, sei lá que material que é, faz uma estruturinha ali na volta, aqui para prender o lave e seca, para prender alguma coisa, o fio deixa o original, coloca ele em estrela, geralmente ele tem uma saída lá, que é três, três polozinhos de saída, ou seja, solda três fiozinhos, e deixa o fechamento em estrela original, e aí você pega esses três fios, traz para fora, retifica, pode ser uma pontezinha assim, duas pontes, ou aquela trifásica pronta né, e aí você, dali você já tem corrente retificada, onde é que você pode ligar uma monta de lâmpada, eu falo lâmpadas, lâmpadas, não de lâmpadas doze volts, falo lâmpadas de duzentos e vinte ó, isso aqui é duzentos e vinte e sessenta watts, direto da rede, a minha rede aqui, a rede é duzentos e vinte, aqui ó, duzentos e vinte ligado, então eu ligo o lâmpada duzentos e vinte no gerador, ó, duzentos e vinte, aqui também LED duzentos e vinte, ela é cem a duzentos e quarenta volts, ó, entenderem? E aí, aqui tem uma TV, uma TV antiga, ela já consome mais do que essas, essas LED né, essa TV moderna, que tempo do inversor, lembra ó, tinha que comprar inversor analógico, não funciona, ó a minha antena aqui, é um fio, é um arame, que é um fio ó, vai pra cá ó, é um fiozinho aí, e ali é um arame, só pra fazer um teste pra vocês aí ó, tem nada de, nem antena não tem, aqui vai, vem lá do, da tomada do bolor de fio ó, tá, essa fonte aqui alimenta-se esse conversor, ó, não tem nenhum truque, não vem nenhum fio escondido, é tudo daqui do gerador que vem, e o gerador tem um motor, e o motor, o único fio ó, que sai daqui é esse aqui que vou ligar na tomada lá ó, tá, o resto não tem nenhum fio escondido ó, beleza pessoal, eu vou fazer uma demonstração pra vocês, eu vou ligar essa TV aqui, vou ligar, duas lâmpadas pesadas né, aqui dá 120 watts, mais 10 watts aqui, dá 130 watts, a TV já não sei quantos watts que é, e, com esse estator, se for o fio original, o fio número 20, ele dá mais tensão, liga melhor, esse aqui eu fiz pra carregamento de bateria, em baixa rotação ele carrega, ele dá até 7, 8 amperes, para carregar bateria né, o rotor ainda é original ó, não tem modificação nenhuma, eu tô esperando no mercado, no mercado livre não, do AliExpress, eu comprei imãs neodímio, eu vou arrancar esse zima aqui fora, e vou colar o zima neodímio, onde eu vou fazer mais experiência, pra mostrar pra vocês, aí os próximos vídeos já vai ser assim, também vou fazer um outro estator, com fio mais fino, tô pensando no fio 21, 22, porque eu tô, não tô mais armazenando em bateria, eu tô tocando na roda de água direto pra dentro de casa, eu ligo minhas coisas sem armazenar, sem bateria, sem inversor, não precisa nada disso, basta uma roda de água, e elimina tudo esse dinheiro de bateria, dinheiro em controlador, dinheiro em inversor, isso tudo não precisa, é como disse, o viad é pra quem tem uma propriedade rural né, que não tem energia elétrica, e pra não ficar no escuro, não ficar sem televisão, pode fazer esse sistema aí ó, se tiver bastante torque, pode até ligar uma geladeira, mas já precisa mais torque né, aí já talvez tem que fazer um fio aqui, adequado, que dá certinho pra ligar uma geladeira, não garanta, mas em quarenta alternada daí né, beleza, vamos fazer um teste aí, e vamos ver se isso aqui funciona, enquanto os voos chegam, beleza, primeiro eu vou montar rapidinho aqui, aí eu ligo esse troço aí. Então pessoal, antes de ligar todas as coisas que eu falei pra vocês, eu quero só fazer um alerta, nunca liguem um rádio, ou liguem um ventilador, ou depende até uma televisão, a televisão já geralmente tem o circuito chaveado, mas principalmente o rádio queima, o ventilador queima, quando você liga depois que tiver retificado tá, corrente contínua né, não é recomendado, eu não, aqui eu vou ligar todas essas coisas aqui, mas é que essa televisão tem circuito chaveado não queima, essas moderna de LED também não queima, não tem perigo, pode ligar, já não posso ligar ventilador, já não posso ligar outras coisas né, como rádio, coisa depois que tiver retificado, que daí não, corrente contínua não funciona tá, queima ou estraga, sei lá, o que que acontece. Então aqui, agora aqui não tá retificado, só sai os três fios do gerador, né, tem duas lâmpadas aqui incandescente, eu liguei em paralelo né, no que que eu fiz ali, eu peguei uma lâmpada, peguei duas fases, liguei uma lâmpada, e as outras duas fases liguei a outra lâmpada, só isso né, eu vou ligar aqui, mostrar pra vocês, tá em corrente alternada, que também funciona ó, liga também, bem rapidinho aqui, só que agora a tensão vai ser menos, porque são só duas fases pra cada coisa, entende? Ó, só duas fases então dá menos tensão, tá em corrente alternada, aqui também ó, já está, dá menos tensão, mas se você usar o fio original, o fio de alumínio que vem, original, vai dar dizendo o seguinte, beleza pessoal? Então vamos ao outro teste agora, só queria alertar, para não queimar os aparelhos de vocês, não liga nada depois da fonte, você pode ligar depois da fonte, lâmpadas à vontade, pode ligar depois da fonte, na televisão, ou pode carregar o celular, isso tudo funciona né, só não pode ser geladeira, não pode ser ventilador, rádio, depende do rádio também, beleza? Vamos ao outro teste então, vou desligar aqui, aí ó, vamos pro outro teste. Então pessoal, já montei, vamos ligar agora, vamos fazer os testes, lembrando que esse aqui é um motorzinho, nem é meu, esse motor aqui é do meu vizinho, ó, olha, é uma polia de madeira né, então não dá pra forçar muito, isso aqui patina, ó, bem solto, não posso filmar, senão quebra tudo lá, aí eu tenho que devolver aí, tem que deixar como está né, não posso quebrar, para ligar ele vai dar umas patinadas, coisa que não é muito pesado, vai ligar, beleza? Pessoal ou peça para quem é novo no canal, se inscreva no canal, dê um joinha, compartilhe, dê uma força aí, beleza? Vamos ligar isso aqui, na tomada, ó, como ele patina na arrancada, ó, vai ver, já vai ligar, não dá pra dar muita, não posso espichar, sabe? Vai demorar um pouquinho, ó, e não é que o gerador é pesado, ó, que estava com toda a carga ali ligada também, ó, já ligou as luzes aí, ó, temos 200V com todas as lâmpadas ligadas, ó, e anota que a coreia grita, tem que estar lá, ela não dá o RPM, o RPM total, mas olha ali, o RPM não é muito não, velho, o RPM é razoável, ó, eu não tenho como medir isso aqui, ó, meus vídeos são tudo assim, no grito, não faço ideia, mas não é tanto não, deve dar o que, umas 350, 400, ó, eu tenho uma ideia da minha roda de água, quanto que dá, eu olho aqui, eu olho lá, eu tô vendo, isso aqui não passa por 400, ó, essa aqui é bem pequenininha, patinela, e essa aqui é maior, então temos uma perca, dá uns 2,5 por um, é, uns 400 RPM, isso qualquer roda dá, beleza, pessoal? E daí se você tiver o fio mais fino aqui no estator, então, você vai ter mais aqui, ó, mais tensão, e aí você pode ligar mais coisa, é, também eu quero falar pra vocês, ó, essas lâmpadas aqui são pesadas, né, se você usar só essa lâmpada LED aqui de 10W, imagina, ó, isso aqui é 120W, essas duas aqui dá 10 dessas aí, então você pode ligar 10, 12 lâmpadas dessa aí, ó, eu coloquei essa pesada aqui pra mostrar pra vocês a capacidade do gerador, você entende? ela é, ela é muito pesada, então no lugar dessas duas aí, você coloca 10 dessas aí, ou existe hoje de 6W, imagina, você pega 15 lâmpadas, né, entendeu? Vou tentar, se eu tentar, eu não posso soltar porque ela tá muito pequena, eu ia soltar pra vocês uma só pra mostrar como já sobe aqui, já sobe ali em cima, porque ela consome muito. Bom, pessoal, então, pra ligar a TV, ó, eu saí aqui, nesse bolor aqui, aqui tá o, esse aqui que abastece, esse, conversou, tudo isso consome energia, certo? E mais a TV antiga consome, eu vou tentar ligar, vamos ver se funciona, ela demora um pouquinho pra carregar, aqui, ó, tempo de válvula, sei lá, como é que é isso aí, já deu um som aí, ó, tá ligado a TV? Engraçado que é, ó, a imagem, eu enxergo a margem total, e aí, ó, parece que dá uma, um, parece que o celular não filma direito, ó, parece que corta, mas não é, ó, a imagem não tá fechando, depende aqui o reflexo, ó. Então tá funcionando tranquilo, ó, aqui baixou um pouquinho, ó, 195, mas se eu desconectar uma lâmpada desses aí aqui, já fica 220. Se eu botasse 10 lâmpadas de LED aqui, ficaria 220 aqui. Beleza, pessoal? Ó, funciona tudo perfeitamente. Então aí, dá pra quem, quem mora aí num sítiozinho, quer iluminar lá o sítio, não quer gastar dinheiro, é, com qualquer 400 quilos, 500 quilos, aluma uma coisa desses aí, é um lave seco, e uma rodinha de água já tá solucionado o problema. Também, pro outro lado, vamos supor que, que você tenha energia elétrica, e você quer economizar tua energia elétrica, pra dentro de casa, você também pode fazer esse sistema aí. É um sistema barato, mas não precisa gastar em controlador, olha, um controlador hoje, MPPT é mil real, né, um bom. Um inversor, capacidade aí pra tocar uma geladeira é, não sei, é dois, três mil real, né, é muito caro. Tem os inversores baratinhos? Uma bateria, a gente sabe, com uma bateria boa, oitocentos reais, precisa quatro, cinco, seis baterias. Uma bateria, pode eliminar tudo isso, não precisa nada disso, apenas isso aí, ó, isso aí já quebra um galho, já economiza energia elétrica, pode deixar, quem tem a moral da água, olha, eu em casa, eu aqui na minha casa, eu não desligo nunca, a roda vai girando e minhas luzes estão ligadas, eu nem me preocupo com isso, né, e não tem luz, olha, tem televisão, liga um rádio, pode ligar um ventilador, beleza, galera? Beleza, galera? Desculpa, chamar a galera, meus amigos, então eu quero dar um abraço pro pessoal do grupo Energia do Futuro e outro grupo Projeto Energias Limpas. E aí, se inscreva no canal e dê um joinha se eu mereço, né, ó, isso aí, eu tô fazendo esse vídeo pra vocês, não tem interesse de vender nada, não é nada pra vender, apenas pra mostrar pra vocês, quem não quer gastar muito dinheiro, dá pra fazer isso aí, ó, tá? E esses lavar e secas você encontra nos férios velhos, nessas máquinas de lavar roupa velha, descartada, tem pessoas que vendem no mercado livre, tem, em cada cidade tem, não gasta, talvez acham no lixo, não gasta nada, entendeu? Aí adapta uma polia aí, né, e o fio aqui não precisa fazer nada, 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 só soldar três fios de dentro, três fios que saem fora, tá feito o brilho aqui, beleza, pessoal? O vídeo tá ficando longo de novo, mas pra fazer um vídeo longo, vídeo bom, tem que ter alguns minutos. Então tá, galera, muito obrigado por ter assistido, um abraço, bom final de semana, fiquem com Deus!